E aí galera, vim mostrar pra vocês agora esse presente da anfitriã aqui, que é o rosinha, lindo, maravilhoso, que já era pra mim ter até postado esse vídeo, né, e acabamos não postando ainda. Mas enfim, o que vale a intenção, que que compõe, né, esse presente da anfitriã, que já é o vigente da nossa vitrine 11. Ele é composto por quatro tacinhas, tá? Eu tenho essas quatro tacinhas aqui, eu acho elas super bacanas, porque assim, ó, ela vem a tampa, essa parte aqui ela solta, então assim, você tem várias dessas, você pode comprar, né, uma peça maior quadrada pra guardar várias, todas montadinhas, e vai ocupar pouco tempo, pouco tempo, hein, pouco espaço aí na sua cozinha, tá? Então vem as quatro tacinhas, né, lindinhas aqui, bonitinhas, deixa eu pôr aqui do lado. Ele vem também, essa espaçosa, espaçosa não, caixa, porta tudo de 3.4 litros, 3.7 litros, tá? Então essa peça aqui é uma peça que vai no congelador, assim como todo kit, né, aqui, menos as tacinhas, todas as peças desse presente da anfitriã vão ao congelador com exceção das tacinhas, tá bom? Que tem dia a mais! Tem essa caixa ideal aqui de 1.4 litros, essa aqui vem duas unidades, tá? Então vem duas unidades da caixa ideal de 1.4 litros e vem uma unidade da espaçosa, que ela é de 3 litros, tá? Então aqui tá a espaçosa, que é mara também, né, gente? Eu amo a espaçosa. E eu notei uma diferença nas peças. Essas peças aqui, a caixa ideal e o jeitosinho, os jeitosinhos, os jeitosinhos não, a caixa, somente as caixas ideais, tá? Elas vão mais, tão vindo mais ásperas. E a caixa espaçosa e o restante ali que eu vou te mostrar, vocês vão ver a diferença, que elas estão um pouquinho mais lisas. Eu achei bem bacana essa composição aí de texturas, né? Então aqui eu tenho os dois jeitosinhos, né? Jeitosinhos eles são de 400 ml, desculpa, 500 ml. Então são duas unidades de 500 ml e eu tenho também duas unidades que são de 900 ml, tá bom? Então são dois jeitosos e dois jeitosinhos, tá bom? Então essas peças aqui compõem o nosso amigo presente da anfitriã. E além disso, o que a gente tem? A gente tem também essa caixa espaçosa aqui, que ela é de 6.5 litros, tá? Uma peça também que vai ao congelador e ela também tem essa parte da texturinha que eu comentei com vocês, tá bom? Ela tem essa parte um pouquinho mais áspera. Gi, como que funciona a parte dos níveis, né? Qual que é qual? Os quatro jeitosinhos, os dois jeitosinhos com os dois jeitosos, tá? Mais as duas tacinhas, mais essas outras duas tacinhas. Ou seja, quatro tacinhas. Dá pra ver aqui, produção? Eu tenho que trazer mais pra cá. Aqui, ó. Dá pra ver? Então aqui, ó. São essas oito peças que compõem o nível 1, né? Que é o presente da anfitriã nível 1. Gi, e o nível 2? O nível 2 eu recebo o que é a mais? A espaçosa de 3 litros e mais a caixa ideal, tá? Então este daqui é o meu nível 2. A caixa ideal, a espaçosa, as quatro tacinhas, né? Que estão aqui, dois jeitosinhos e dois jeitosos. Nível 3, né? Vem a caixa ideal, a espaçosa, as quatro tacinhas. Tacinhas, os dois jeitosinhos, os dois jeitosos. E o que mais? Vem mais uma caixa ideal, vem o porta tudo de 3.7. E vem também a minha amiga caixa espaçosa de 6.5. Caixa espaçosa. É, minha espaçosa de 6.5. É uma caixa, né, gente? Então vem todas essas peças aí pra vocês nesse presente da anfitriã. Que, gente, não tenho o que falar, né? Presente da anfitriã que vai ao congelador. E nessa cor rosa, a gente tem que adquirir, né? Quem não tem ainda essas peças, quem tá formando o jogo, quem gosta de rosa, não deixa passar a oportunidade. E vamos lembrar, peças quadrado a gente abre pelos quatro cantos. Sempre. Como a gente fecha? Quatro cantos também, tá? Então sempre abre e fecha pelos quatro cantos, tá? Peça redonda a gente sempre abre ela, né? Abriu aqui, ó. E vem deslizando que ela já vai soltar, tá? E pra fechar, mesma coisa. A gente encaixa aqui na abinha, no cantinho. E vem vindo aqui, ó. Até ela fechar, tá bom? Bem simples. Mas, Gi, tem que tirar? Tira, ó. Levanta só um pouquinho a aba. Aperta no meio, o arzinho já vai ter saído, tá bom? Então é muito bacana, eu gosto bastante dessas peças. Eu tô adquirindo várias tacinhas dessa aqui, que eu tô fazendo uma arte lá pro meu novo espaço, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo bem rápido, explicativo desse Bé, né? Desse presente da anfitriã, né? Que agora a gente mudou de nome, que é P-A, P-D-A, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Ó, um beijo da Gi, um beijo do Fred. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Acesse o nosso site, que vai estar ali em cima. www.mãe-caseia-agora.com.br E, mais uma vez, obrigada. Tá bom? Beijo, 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 beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho